Fala galera, meu nome é Diego Mário e estou aqui no penúltimo dia do Camus Party conhecendo bastante gente, participando bastante palestras de todo tipo, astronomia, robótica, desenvolvimento Camus Party, fazendo sessões de massagem e conhecendo muita gente que é o mais legal além de trocar informações, arquivos, música e tal e está bem legal o último dia receber